Música Muito bem, estamos de volta com o programa Empresas e Negócios, sempre aqui na sua e na nossa TV galega A Imagem da Cidade. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Eu faço questão de dizer aqui que a nossa audiência aqui é praticamente 60% da população de Blumenau. Por isso nós somos a imagem da cidade e para nós é uma honra e um orgulho participar dessa história. E hoje o nosso convidado especial é o Genaldo Liane da Dinâmica Sul Assessoria Imobiliária e nós estamos aqui contando um pouco da história da sua empresa e falando um pouco do mercado imobiliário. O Genaldo, então já foram as principais dificuldades dos 15 anos e tal. E como é que você se sente nesse lado profissional do setor imobiliário, do ramo imobiliário? Ah, profissional, né? Sim, sim. Hoje eu me sinto realizado profissionalmente, o tempo que eu já estou no mercado, o meu nome no mercado, a minha empresa. E quando eu fiz a transição de corretor para dono de imobiliária, foi uma decisão importante, mas não sabia que ia ser tão importante na minha vida. Porque através das dificuldades de gerir pessoa, de tocar uma empresa, eu tive que ter um amadurecimento emocional, espiritual muito grande. E tive que buscar por isso, porque eu estava perdendo a minha equipe, quando você não tem o autoconhecimento, você não julga as pessoas. Então eu tive que buscar esse autoconhecimento, esse amadurecimento, para mim poder entender melhor o meu colaborador, o meu corretor autônomo. E com isso, fortalecer os pontos fortes dele e tentar minimizar e tentar trazer ele das dificuldades que ele tinha no seu dia a dia, para que ele pudesse destacar ainda mais com seus clientes, com seus negócios. Então esse foi para mim um grande aprendizado e a grande lição de vida. Então eu sou muito grato a essa profissão e por ter me causado esse desafio pessoal e eu ter tido essa oportunidade. Bacana. É uma história, mas o que tu estava falando aí é importante, porque na verdade o corretor, os corretores que trabalham, vamos citar a Dinâmica Sul, em primeiro lugar eles têm que estar preparados. E em segundo lugar eles têm que se sentir bem aonde trabalham. Exatamente. Em terceiro lugar a gente sabe que eles têm um custo-benefício, custo de manutenção periódica, que se fala, tem um custo operacional, deslocamento, enfim. E isso tudo como você colocou aí, para agregar esses valores e manter essa equipe, isso também é aquilo que você colocou muito bem. Tem que ter, por exemplo, um temperamento equilibrado, porque para manter a equipe junta, eu sempre digo assim, a união faz a força, ou juntos somos mais fortes. Então tem vários slogans que a gente usa aí também e eu vejo que o setor imobiliário também não é diferente, porque o corretor, em primeiro lugar, ele tem que ter uma dinâmica, ele tem que se apresentar bem, ele tem que conhecer o produto, ele tem que acreditar naquilo que ele faz, naquilo que ele vende. Isso é bacana, né? É, é uma coisa que a gente sempre se preocupa, muito treinamento, né? Muito treinamento. E hoje eu sempre falo, o empresário hoje ele tem que ser mais coach do que gestor, né? Porque com esse, depois da internet, esse volume de informação que as pessoas recebem, tu tem o seu celular na mão hoje com todas as ferramentas possíveis, chegando ali a todo tempo, então as pessoas às vezes esquecem um pouquinho do lado pessoal, né? E como nós somos uma empresa que não fabricamos nenhum produto, nós somente prestamos serviço. Então nós temos que buscar a excelência nessa prestação de serviço. E a excelência desta prestação de serviço é o equilíbrio de cada profissional, é ele estar bem, né? Então às vezes tu ter a sensibilidade de perceber que o teu funcionário não está bem, chamá-lo para conversar, identificar o problema que às vezes é pessoal, né? Tentar minimizar e ajudá-lo, nem que nesse momento ele se afasta, resolve o problema e depois volta, porque ele querendo ou não, às vezes tu não consegue separar tudo na tua vida, né? Profissional, pessoal. Então vamos tentar ajudar, vamos resolver. Então a gente às vezes indica terapeutas, pessoas que eu mesmo já fiz trabalho, para me aperfeiçoar, né? Para que ajude esse profissional, para que ele esteja melhor preparado para, na hora que chegar na frente do cliente, ter esse comprometimento, ter essa... Buscar autoestima novamente. Isso, isso. E o cliente tem que sentir essa segurança, né? Até porque a gente vê, né? Que às vezes a gente vê de uma forma o problema e ele sente de uma outra forma. Então se a gente detectar o problema e tentar ajudar ele, às vezes é uma coisa tão pouca, tão mínima, que a gente consegue resolver, né? Com às vezes uma conversa ou um tempo até. Isso. E para ele também saber que a gente está preocupado com ele e saber da importância que ele quer para a empresa, né? Eu acho que é uma via de duas mãos. Se tu vai bem, eu vou bem. Isso. Mais ou menos assim, né? Exatamente. São detalhes que muitas vezes dão uma viradinha de chave. Sim. E quando ele percebe que a empresa não quer só extrair valores financeiros dele, mas está preocupado com a essência dele, que ele cresça e evolua como ser humano. Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de ele atender um cliente, né? Na hora de ele estar ali na frente do cliente, de ele se comprometer, de ele ir em busca do melhor produto, essa sinceridade, essa transparência. Então, quando ele percebe que a empresa olha para ele desta forma, ele faz questão de fazer esse trabalho bem feito. Verdade. É isso. Então tá. O nosso convidado hoje especial aqui no programa Empresas e Negócios é Genaldo Oliani. E nós estamos falando aqui sobre o setor imobiliário, de como adquirir um imóvel com segurança e como fazer o melhor negócio. E a Dinâmica Sul está aí no mercado também há 15 anos aqui em Blumenau. É Floriano Peixoto aí? Não, é Amadeu da Luz, né? Amadeu da Luz, 31. Bem no início aí, onde era o Samai, né? Isso. Bacana. Ô, Genaldo, uma coisa que eu também não deixo eu ficar calado aqui, que eu quero perguntar. Como é que você vê hoje, a gente sabe que quando é lançada uma incorporação na cidade, então existe uma parceria de várias imobiliárias, no próprio Tapume da construção, mas às vezes eu vejo lá uma placa da Dinâmica Sul, eu sou simpático ao Genaldo, eu vou ligar para o Genaldo. Aí tem um concorrente, mas aí passa outra pessoa, vai ligar para aquele concorrente. Numa área dessa, que eu digo num empreendimento desse, cabe colocar várias placas de várias imobiliárias, porque aí é uma questão de simpatia pelo mercado. E o volume de produto também. Isso, e o volume de produto, bem colocado. E como é que tu vê, ou como é que tu analisa, quando tu vê duas, três placas num terreno ou numa casa? Qual é a tua avaliação sobre isso? Olha, a gente sempre procura aconselhar o cliente, ou trabalhar com uma placa, uma imobiliária, ou não colocar nenhuma. Porque às vezes tu ter duas, três placas num imóvel de terceiro, que a gente chama, parece um certo desespero de venda, e querendo ou não, fica poluído o imóvel. Entendi. Então, claro que em situações que é entre você ter a sua placa e não ter, já que se o cliente não abre mão, às vezes a gente coloca e tem a nossa placa também, porque, como eu comento sempre, a nossa empresa investe muito em marketing, nós estamos bastante presentes nas mídias, e a probabilidade de nós sermos lembrados ali com a nossa placa é grande. Então, se o imóvel é bom, vale a pena, a gente também coloca. Mas a gente não se omite em falar para o cliente a nossa opinião. Legal. Então, está aí a dica. Outra coisa que eu queria perguntar para ti, quais são os planos futuros a respeito da Dinâmica Sul? Uma coisa que eu acho que é natural. Você sonha, quer realizar, tem ambição, são coisas que andam junto. Sim. A Dinâmica Sul sempre está bem antenada com isso, porque hoje a velocidade da informática, da tecnologia é muito grande. Agora nós estamos, vamos enfrentar um novo desafio, que é a inteligência artificial. Então, assim, nós fomos pioneiros em ter um site mais interativo com o cliente, onde ele possa entrar no nosso site, ver um vídeo, ver as fotos do imóvel, fazer um tour por dentro do imóvel, cadastrar a sua autorização de venda, poder fazer uma proposta, conhecer os nossos colaboradores, saber regras, por exemplo, de locação, garantias locatícias, sem precisar ligar para o escritório. Então, a gente sempre está bem antenado com relação a isso e agora acho que a gente está estudando e se preparando, inclusive na próxima semana eu devo começar um curso nessa área de inteligência artificial, para a gente poder já acompanhar, porque isso vai dar uma mudança radical no mercado. É evolução, né? É evolução. Exige, o mercado exige, né? A gente tem que sair na frente, né? É verdade. É o que a gente estava conversando sobre o cenário virtual antes aqui e tal, mas enfim. O Ginaldo, eu queria assim, sabe que o nosso tempo passa, é tão bacana porque o papo flui e tal, mas eu gostaria de deixar bem à vontade mesmo naquela câmera lá, e para mim foi uma honra contar com a dinâmica sua e com a sua pessoa, Ginaldo Oliani, aqui, no nosso programa Empresas e Negócios, deixar uma mensagem aí bacana para o pessoal de Blumenau e região. Obrigado, agradeço o convite mais uma vez. E a Dinâmica Sul sente muito honrada de estar aqui, né? Poder falar um pouquinho mais da nossa história para os blumenauenses, que estão sempre ligados aqui na TV Galega. E dizer que a dinâmica está aberta tanto para os clientes como para novos profissionais que queiram conhecer a área, que estão pensando em iniciar, né? A gente sempre procura ajudar essas pessoas, né? Porque eu acho que o nosso mercado, quanto maior dedicação nós tivermos em investir no profissional, mais bem conceituado vai ser o nosso mercado, e a gente se preocupa muito com isso. Então, sempre que alguém precisa estagiar, ou queira começar no ramo, a gente sempre recebe, conversa, né? E os clientes dizer que a Dinâmica Sul está de portas abertas para quem quiser trabalhar conosco, tanto em vendas quanto locação. Temos hoje uma equipe muito bem preparada e treinada, né? E, em especial, para se comprometer com o cliente e buscar, nós sabemos, nós temos consciência da importância que é o imóvel na vida de um cliente, né? Tanto como a sua moradia, quanto um investimento, por ser, na maioria das vezes, o maior patrimônio da pessoa. Então, agradeço mais uma vez, agradeço a audiência, e espero que todos passem lá para tomar um café comigo, e bater um papo e tirar mais dúvidas, se necessário. Bacana. Então, está aí hoje o nosso convidado de honra, né? É Genaldo Oliani, da Dinâmica Sul Assessoria Imobiliária. Você que sempre acompanha o nosso programa Empresas e Negócios, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua companhia. Eu sempre falo, as 200 ou 180 mil pessoas que assistem nós da TV Galega, é porque nós somos a imagem da cidade. Então, fique ligado, sempre acompanhe aí todas as quartas-feiras, às 21 horas, aqui na TV Galega, o programa Empresas e Negócios. Valeu, gente, e viva a vida! Transcrição e Negócios